fala aí garotado do youtube aqui quem fala é o renato entretenimento com mais um vídeo de yu-gi-oh para playstation 4 e vamos continuar da última parte que estava que era com bacura esse cara marrenta com a cara de fogadas não vai se dar bem a gente não esqueça de deixar aquele like de se inscrever no canal e clicar no sininho pra ver todos os dias à disposição e de não se esquecer principalmente de compartilhar para todo mundo para conhecer o nosso canal beleza vamos lá eu vou tentar isso aqui ó olha de cara já veio de live do meu amigo eu só preciso de uma casa para deixar ele lá e de menino que é a carta de mão infinita no caso é infinita card infinitar essa carta ela deixa no cão você fica com um ilimitado a carta na mão entendeu o normal você tem no máximo seis cartas mas com essa ilimitada você pode ter todos que você quiser logo aumentar mil de ataque por cada carta na tua onda não deixamos lá e foi quase que o ataque e defesa infinito então tá beleza vamos começar vou deixar essa carta na direita aqui já de ouro nele tá eu vou botar esse logo aqui preta de prata para dar uma atraída em mim e aí o banheiro é isso é não não pode ir para não não tem problema de atacar porque tem uma carta mais forte a Já foi, já sei, tá bom, tá bom, fechado, não, se eu atacar ele, como é que eu vou criar essa carta, é isso cara, como tá doido, ele fica toda hora perguntando se você quer ativar a carta ou não, e isso é o Porn, ah, isso não tava demorando, ela já botou essa carta pra eu ativar, pra me segurar, só pra não deixar atacar, desde que surge a nossa digníssima, feiticeira negra, desculpa o Gazélia, mas ele é o cara, eu quero ir botar uma caça aí contra mim, baralhou, ah, eu tô no topo ela já tá, tá chato, não, tá bom, tá bom, eu preciso botar um Marlon Regro logo no campo quanto antes vou botar um monte de imagem de efeito e ativou de novo e aí o 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